E aí Smilinguido Oi Que? Oi Chamou o que do meu filho? Chamei quem? Meu filho Não, eu sempre trocaram quando chamam ele de Smilinguido Eu nunca achei que ele tinha achado ruim não, doutora Oi, não esquece da minha festa amanhã Pode deixar que eu vou Você conhece ele, meu filho? Conheço, mais ou menos Tipo, é toda vez que a gente se encontra eu chamo ele de Smilinguido Ele fala oi pra mim, entendeu? Achei que era uma brincadeira nossa, doutora Não, eu não te conheço Prazer, sou o Floresvaldo Como você se chama? Prazer, Valentina Rapaz, você é valente mesmo Você conhece meu filho em tão nome? Bonito, bonito Do hospital, direto ao vencedor Meu Deus do céu Como é que você tá, meu amigo? Filho, se não se apresenta teu filho Não apresenta teu nome, pessoal? É, Valentim Não, eu não estou entendo